...dá pros teus filhos e... ...sabendo... ...é sim! Você é culpada! Seu louco! Eu não sou louco! Essa coisa de militar que você tem! Para! Eu sou militar! Você é um louco! Você é um doido! Eu tenho o único exército brasileiro! Eu sou major almeida! Grande merda tudo isso! Grande merda! Não vale a vida! Você nunca deu amor pros teus filhos! Mas não estou! A única coisa que você fez é dar dinheiro! É só isso! Eu estou a casa, a comida! Então, o que mais você está querendo? Veja só! O que resultou a sua criação? A sua? Seria? Foi você que criou! Não! Não! Calma, meu filho! Nós vamos resolver isso em família! Calma! Resolver o que? Ele precisa de tratamento e vai ter mesmo apoio! Eu quero saber o seguinte! Não, pai! Por favor! Não! Não! Sai de mim! Nada! E como é que você vai pegar isso? Calma! Vocês esteve no ministro, é? Não! Vocês tem muitos viados por aí! O que é isso? E agora vem aqui! Ofender a minha dignidade! A minha casa! Eu não quero saber nada disso! Você é um louco! Eu não sou louco! Não! Eu te odeio! Não! Eu te odeio! Eu vou embora! Dessa casa do meu filho! Vai, vai! Leve! Leve lá pro hospital! Onde for! Mas não fique mais aqui na minha casa! Eu preciso do senhor! Você me vergonha! Eu tenho nojo de você! É! Nojo! 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 Ai, meu Deus! Você viu o que você fez?!